Estou aqui então no nosso ambiente do curso, do nosso curso de Unreal. Esse curso de Unreal, pessoal, ele é dividido em cena externa e cena interna. Então, nessa demonstração aqui, nós já estamos trabalhando em cima do arquivo que nós vamos disponibilizar para vocês e mostrar como que a gente trabalhou ele, como que a gente importou ele, otimização, etc. E dele aqui externo, nós vamos entrar em uma cena interna, que seria a nossa cena do apartamento. Então, essa demonstração vai mostrar tudo para vocês. Olha só, enquanto a gente vai passeando, a gente vai mostrando algumas coisas que são ensinadas. Por exemplo, colocar informações durante o percurso. Então, olha só, isso aqui é uma aula que a gente ensina na parte de programação. Toda essa interação de dinâmicas, vento, etc. Isso tudo é ensinado também, ok? Vamos lá, vamos dar uma volta. Como vocês podem ver, é bem complexo, é grande, né? Esse módulo de externas, olha só. Ele está muito bem feito, ele está bem complexo mesmo, né? E aqui, olha só, é uma outra aula que a gente tem, que é como se fosse um portal, que é para levar você de um lugar ao outro, olha só. Pronto, a gente subiu um andar, vamos dizer assim, né? E aqui a gente já está na área onde nós temos aqui a quadra, né? Nós vamos até entrar na quadra, tá? Olha só. Bem bacana, né? A luz está muito boa. Então, tudo isso aqui é ensinado no curso. Uma das outras coisas que é ensinada, olha só, a gente vai entrar aqui na quadra. Aqui você pode alterar a pintura da quadra. Então, isso aqui é bacana para você usar para outras ideias que vocês vão tendo durante a execução do seu projeto, tá? Então, olha só, vou entrar aqui na quadra. E olha lá, basquete, futsal, ó, dois, futsal. Olha que legal, mudou a quadra para futsal. E aqui, volta para basquete, tá vendo? Então, isso aqui é mais uma ideia que a gente bolou, que você vai poder usar na sua apresentação. Às vezes você quer que troque o acabamento de um piso, entendeu? Ou o acabamento do próprio prédio, enfim, o que o seu projeto pedir, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o passeio. Então, como eu falei para vocês, né? É bem... É bem complexo, né? Completo, vamos dizer assim, né? Complexidade não tem, né? O que tem é bastante informação e tudo isso é explicado com detalhe no curso, tá? Olha só, outro portal. Pronto, saímos em outra área aqui, que é a área de playground, né? Olha, a área aqui de... Uma área aqui para o pessoal fazer o social dela, né? E aqui nós temos a área de playground, que também tem um outro... Um outro feature, vamos dizer assim, né? Olha só. Gangorra de madeira, né? Então, olha só que legal. Se você for vender algum produto ou quer chamar algum produto da Unreal para uma URL, olha só. Gangorra de madeira. Então, vamos supor, você quer vender produtos dentro da Unreal, né? Você quer mais informações desse produto e que você quer puxar para uma URL, ó. Então, olha lá. Tecline do teclado. Vamos teclar. E olha só. Ele vai abrir. E aí é uma URL que você põe. Pode ser qualquer URL, tá vendo? Então, olha só que legal. Aqui abriu a do produto, tá? Então, para vocês verem, isso também é uma coisa que é ensinada no curso, tá? Mais um feature, tá? Então, além de toda essa parte de modelagem, otimização, tá? Essas partes de programação também são ensinadas, que é muito importante tê-las, né? Então, tá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos subir aqui para a área da piscina. Então, olha só. Estamos na área da piscina. Então, toda essa parte de água, de fluido, tá vendo? Muito bonito, né? Olha só. E nós estamos aqui falando da cena externa. Então, a gente já teve em playground, já teve na quadra, né? Poliesportivo. E agora nós estamos na piscina. Então, olha só que legal. Aqui na piscina, inclusive, tem uma outra aula que ensina a fazer esses personagens, ó. Esses personagens, você cria a posição, você coloca... Você acerta qual é a roupa que você quer colocar, o que eles vão estar fazendo, dá para pôr eles andando, etc. E como que a gente importa esses personagens para o seu ambiente, para o seu ambiente Unreal, tá? Então, olha que bem bacana. Aqui nós estamos na área da piscina, né? E ali ainda tem mais uma área de contemplação, ó. E agora nós vamos entrar no apartamento. Então, agora vem o outro módulo, né? Olha lá. Que é o módulo de cenas internas, tá? Então, vamos lá. Nesse momento ele está carregando, né? O arquivo de internas, tá? Também a gente explica como que a gente faz essa transposição, né? De interna e externa, tá? Opa! Entrou aqui, pessoal. Olha só. Então, agora a gente está aqui na parte interna, tá? Tour automático, tour interativo. Esse aqui é a própria câmera passeia para você, tá? É interessante. Vamos dar uma olhada nela. Na verdade, eu cliquei no tour interativo, que não é automático. Esse aqui é o que a gente trabalha, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Dentro do apartamento. O legal desse apartamento é a capacidade que a gente tem de mudar, por exemplo, ó. Mudar acabamentos. Isso tudo é ensinado também, olha só. E não só dos pisos, ó. Mas dos móveis, olha só. Tá? Tá vendo, ó. Paredes também a gente consegue mudar. Isso tudo é ensinado. Olha que bacana. A gente ensina a trabalhar vídeos dentro da Unreal. Olha só. Aqui no notebook está dando uma aula de Unreal. É uma aula de Unreal dentro do Unreal no notebook, tá? Olha só. Mudando também as cores aqui dos acabamentos, como eu falei para vocês, ó. Aqui passando na televisão também um vídeo. Ok? Som de fundo, tá? Vamos lá. Olha só. Tem interatividade, por exemplo. Olha, abrir essa porta. Tá? Para a gente ir lá para fora. Então, bacana. Então, olha só. Vamos lá. Continuando o nosso passeio aqui. Não. Com cena interna, tá? Vamos aqui ver os outros cômodos, né? Vamos dizer assim. Então, aqui é. Aqui é o banheiro. Aqui é um outro quarto. Quarto, digamos assim, da criança. E aqui é o quarto de casal. E ainda a gente tem um closet aqui. Olha lá. Todas essas animações a gente também explica, tá? Então, olha só. É isso. Lembrando, né? Que a gente pode estar fazendo várias combinações. Então, isso é bacana nessa área de arquitetura para Unreal. Você disponibilizar esses acabamentos que você tem em um projeto seu, né? Em tempo real para o cliente. Então, ele além de andar como se ele estivesse dentro do seu projeto, né? Olha só. Ele ainda pode estar trabalhando, brincando com acabamentos. Falar, olha. Eu quero acabamento tal com a cor tal, né? Isso é uma das coisas que dá para fazer com o Unreal. Dá para se fazer muitas outras, né? Então, tá. Olha. Agora eu vou sair, né? Do apartamento. E a gente vai acabar voltando lá para a nossa cena externa. E é isso. Tá? Eu acho que deu para fazer um belo de um tour aqui para vocês. Tá ok aqui. Tá bem... Acho que deu para mostrar bastante aqui todo o conteúdo, né? E as potencialidades do curso de Unreal. Tá bom?